Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stranded Alien Dawn e a galera tá lambendo as feridas aí do episódio passado. Bom, vamos lá, tá? Na continuação aqui, deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que eu errei alguma configuração aqui na parte da comida, nas refeições cozidas. Aqui ó, deixei refeições de emergência liberadas sem estar cozida, sabia que tava faltando alguma coisa, eu vi que tava apodrecendo e agora eu vou colar as restrições nos demais, colar, colar, eu mudei o cronograma do, não, não mudei, mudo o cronograma do Simon, Simon Frumos, liberei ali calor, um bagunzinho de calor, moradia, agora eu posso fazer meus cômodos. Bom, o ideal é começar com feno né, bastante feno já aí, já dá pra começar a destrinchar alguma coisa pro lado de cá. Aqui tem um mangue aqui, é um manguezal aqui ó, também já desse bioma, esse bicho é novo ó, não é novo não? Pequeno lagarto voador, eu tenho quase certeza que eu nunca tinha visto esse bicho, posso tá errado, mas se errei foi tentando acertar. Aqui já tá pra atirar, aqui também já tá pra vasculhar, aí a próxima precisa estar sendo feita, é a ferraria, e aí pra fazer esse troço aí, vou dar uma aceleradinha aqui no 2, eu preciso de que? De mais espaço aqui, vou colocar aqui ó, e aqui, e aí um aqui, e um aqui, certo? E aqui dentro nós já vamos começar a ter bancadas de produção de madeira, uma aqui, e uma aqui, vou colocar logo 4 que eu sou maluco. Será que eu já posso escolher a receita? Ainda não. Tá, a galera tá tudo com, eu deixei o, as atividades aqui, copio e colo no Simon, e aí ele fica igual ali, e aí ele vai também ajudar na construção, então beleza. Só quem tá com tarefa específica selecionada atualmente, é só o Hugo, eu deixei o Hugo no cozinhar, não é o Hugo pô, era a Paulette. O Hugo não gosta de cozinhar, né? É a Paulette no cozinhar. Aí aqui muda pro 2, 1, e a Paulette aqui 2, 2, e 1 no construir. É, não vi, eu pensei que eu tinha colocado a Paulette, era o Hugo, a Paulette tá aqui ó, no do meio. Ó, as bancadas já tão saindo já, pô, respeito. Aí aqui nós vamos criar o quê? Por enquanto, nada, tá liberando agora a ferramenta, né? Tá em 90% a pesquisa. Vamos determinar já uma área aqui de construção. Como aqui tá ruim de plantio, eu vou usar essa área da nave aqui pra construir, ó. Porque aqui é um terreno, entre aspas, infertil, pro que eu tenho atualmente, né? Pra plantar. Falar nisso, deixa eu dar uma esticada aqui nesse campo. Puxar ele mais pra cá. Até onde eu posso ir com ele, até aqui, ó. Certo? E essa área daqui eu já começo já a fazer uma moradia. Tem que ter um cômodo... Na verdade, é, o cômodo de palha não dá, né? Porque a parede não pode ser de palha, é o chão que pode ser de palha. Porque vai feno no chão e graveto nas paredes, é melhor madeira. 26 cada cômodo. Vamos ver quanto fica pra fazer um cômodo já aqui. De madeira. Tem tábua, mas precisa tratar ela primeiro. E o isolamento dos dois é o mesmo. Só muda visualmente. Vou colocar isso aqui na altura máxima já, pra gente não ter problemas depois. E puxar desde aqui, ó. O cômodo... É, o problema da altura máxima é a quantidade de madeira que gasta, né? Terreno acidentado ainda tá dando ali por cima. Pera aí, dá 38 aqui, ó. Cada um dá 38. 35, 32... A diferença também é pouca, né? 26 pra 38, só porque o piso ficou mais alto. Objetos bloqueando. Por aqui... Tá bom, por enquanto. Ele não marcou aqui pra mim pra... Ó, fez a pesquisa ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Ah, criar ferramentas. O que eu preciso pra fazer o kit sobrevivência? Preciso de rações de emergência sem ser acusida. E pano. Tá, faz uns dois aí pra gente ver como é que é. Deixar dois, pronto. O que mais que eu posso criar? Ferramenta de colheita. Vai ferro. Interessante. Faz aí uns dois também. E... Amuleto da sorte. Isso aqui aumenta a felicidade. Ganho de experiência sem XP. Quando termina de fabricar, né? Isso aqui é da fabricação. É... Deixa uns dois também, pronto. Eu acho que isso entra no equipamento, né? Então não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. E vamos cortar madeira. Bota aqui. Cortar. Eu acredito que eu deva ter comido o suficiente. E vamos acelerar. Deixa eu ver aqui o que tá pra ser cozido aqui. Receitas rápidas. Eu mandei fazer... Peraí que entrou uma coisa aqui. Mingau de grãos aqui. Sai fora esse aqui. E deixa quatro... Cinco mingau de grãos. Aí vai. Sopa de carne. Deixa umas duas. Por enquanto, eu acho que é o suficiente. Vai ter que deixar escolher a árvore ali. Estabelecer um perímetro também não seria uma má ideia, né? Eu tava anotando aqui, não tem graveto, né? Isso aqui é o quê? Capim. Eu tenho que cortar meus próprios gravetos? Apesar que ele sai daqui, né? Da... Dessa planta roxa aqui. Como é que é o nome dela? Folha roxa. Eu falei planta roxa. Quase acertei. Tem muitos detritos aqui em volta. Tem esse aqui também pra vasculhar. Tem um monte. E aí a entrada vai ser desse lado aqui. De madeira também. Posso colocar assim ou posso colocar assim? Sempre bom ter duas entradas, né? Aí. Aí essa porta aqui não vai ter. E nem essa. Aqui é que eu troco por portas... De madeira. Tudo madeira atualmente. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido que a porta pega automaticamente, né? Pera aí. É que se eu fizer assim pode dar ruim. Deixa eu ver aqui se ele vai aceitar a porta de madeira. Ah, ele não tapou onde não tem... É, mas ele vai colocar de frente. Eu não queria de frente. Eu queria de lado a escada. Não. Tá errado. Não é assim que eu quero, não. Vou pincar isso aqui. Aqui. E aqui. Aí. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Vou pôr a porta. Automaticamente ele puxa a escada. Mesmo sem eu mandar. Eu tenho uma maneira de colocar a escada de lado. RT. Só pra inverter o lado da porta. Aqui, ó. Pronto. Uma aqui. E uma aqui. Aí. Tá construindo já, pô. Como é que tá o telhado? Telhado e tudo. Os caras são bravos. Comida pronta. Tem 19 refeições prontas, mas não tem comida pra fazer, né? Dessas 19, 4 são cozidas e 3 são refeições de emergência. Tá bom. Vou começar a me preparar já pros próximos ataques, né? Cerquinha de... Ó, tem cerca de folha roxa. Que doideira. Integridade 10. É a mesma do graveto. De madeira. Tem integridade 20. É um pouco melhorzinha. Destaca. Integridade 50. Um pouquinho mais forte. Vai 5 em cada uma. E aí tem as de pedra, né? Seriam as ideais aqui pro início. Tem pedra aqui perto. Tem minério aqui. Tem pedra aqui, ó. Ok. Isso aqui já é bastante pedra já. Cada uma dessa aqui, acho que dá 40. É isso mesmo. Eu tava dando uma olhada aqui meio por cima. E eu notei que tem algumas pedras que tem coloração diferente. Eu não lembro se já tinha isso aqui, ó. Pode ser que essas pedras aqui, quando tiver prospecção de minério, pode ser que elas deem o cristal azul, hein? Tô chutando, tá? Pegar um chute nas alturas. E pode continuar cortando palmeira. Eu acho que tá saindo a última pesquisa já. Deixa eu ver o que eu vou botar na sequência aqui pra pesquisar. Viagem a longa distância. Já vou começar já agora, já. É... Talvez fermentação de combustível. Lança chamas. Opa! Meu companheiro pra todas as viagens. Dá pra liberar o supinão já. Vou liberar o supino só pra gente ver como é que é. E... Na defesa aqui. Por último, a rede elétrica. Depois a gente vai liberando o restante. Né? Porque já já vai liberar aqui 1290... De... De grãos. É muito grão. Pera aí, vamos ver as ferramentas. É... O Hugo tá pesquisando. A Paulette tá cortando lá. Tá dormindo. O Simon tá cortando. Vamos ver aqui nos equipamentos. Tem nada ainda. Eles tão sempre com a prioridade na construção, tá? Não importa quem. O Hugo ficou com a prioridade na pesquisa, né? Porque eu não mudei aquela hora. É aqui, ó. É... Um na Paulette. Dois aqui. E... Aí ele volta a trabalhar lá com os demais. Aí. Beleza. Já tão acordando já. Agora eu posso fazer a recuperação aqui das peças. Né? Depois que eles terminaram agora de vasculhar, eu já posso fazer a recuperação. Esse aqui tá no último vasculhamento. Depois eu posso recuperar. Aí aqui de agora a minha chance é aumentada de conseguir eletrônicos, né? Essas peças mais... Mais específicas. E ainda falta 1.166 de madeira. Olha o tamanho dessa árvore. Tá bom, mano. Qual que é essa árvore aqui? 250 de madeira. Árvore tropical enorme. Observarei e plantarei. Já botar pra observar a bichinha aqui que eu não sou besta. O Hugo teve um colapso. Pô, Hugo, mas... Aí você tá de sacanagem, né, mano? Você teve um colapso com determinação inicial aí, ó. Mais 40. Não construiu a parede aqui, não? Não construiu a parede. O jogo não deixou? Fumaça grossa. Uma coluna de fumaça grossa surgiu numa área próxima. Pode ser um sobrevivente. É isso aqui que eu tô falando pra vocês, tá? Esses sinais aqui. É... A chance tá aumentada de ser sobrevivente agora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Agora deixou. Vou fazer a parede. Ai! Tomou um raio na cabeça, mano! Nossa! É... É... Acho que aquela pesquisa vai ser importante, viu? Acho que... Acho que deu ruim. Eu tô... Ó, já começou a sair grãos, já. Falei que comida não ia ser problema. Só que eu preciso mudar o local de estoque, né? Por enquanto tem onde colocar. Será que é interessante já trabalhar aqui? Ou talvez ir atrás da próxima pesquisa ao invés... É que eu já... Ah! Já fiz o balão? Vou fazer aqui a criação de armas, ó. Né? Antes das demais, ó. Criação de armas. E aí a gente volta pro lança... Não, tá no lança-chama já. Depois da criação de armas. Aí podemos ir pra... Qual que é que eu tinha colocado na sequência aqui? Era a rede elétrica? Salsicha de feno. É... Rede elétrica. Depois a gente vai vendo. Mas acho que criação de armas é importante. Faz sentido. Ó, já tá cortando já aqui a própria planta que eu plantei, ó. Tá... A impressão minha ou tá... Mais rápido o crescimento desse... Ih, dá bastante, ó. Ah, não. O total aqui vai ser 60 e... Ah, não. Dá bastante sim, pô. Não, dá 10 só. Era o total mesmo. Só dá 10 de cada. Porcaria. É... Já meteu o balão aqui pro Queen, né? Vou colocar o balão aqui atrás. Já tem combustível. Já mandar o Queen pra pirulitar. E lá nesse sinal de fumaça já. Ó, a Paulette focada sempre na comida. Certo? Terminou de fazer todas as refeições necessárias pra galera. Tá liberada pra ir pra pesquisa. E essa é a vida dela, tá? Essa é a vida dela. Aí, ó. Núcleo de CPU já. Liberado. Simon tá construindo o balão. Beleza. E o Queen recuperando ali peças. Ok. Tá tudo indo conforme o esperado. Ó, já tá minerando aqui a pedra. E eu já tenho 240 de pedra já. Tá na hora de começar a definir um perímetro, né? Trabalhar aqui no perímetro. Aqui ninguém é bobo, não. A gente já sabe como é que o joguinho funciona. Dá pra passar por aqui. Tá, por enquanto vamos só fazer um quadrado aqui em volta. Lançar chama liberado. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Pronto. Pegou aqui e aqui, mas aqui ninguém passa, né? Intransponível isso aqui. Deixa eu pôr pra recuperar isso aqui também, antes que eu esqueça. E aqui, por enquanto... A porteirinha, né? Aqui, ó. Na verdade eu preciso ter uma área pra convidar os bichos, né? Uma área pra convidar os bichos e colocar as armadilhas no chão. Tem algumas sucatas ali. Acho que aqui seria o ideal aqui pra iniciar. Então vamos cancelar aqui. Aqui e aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Porque o lança chama acaba ocupando muito espaço. E aí os bichos acabam não conseguindo passar. Mas se eu colocar aqui assim, acho que dá bom. Dois lança chama e armadilhas. É aqui por enquanto. Dá 30, 39. Tá bom. Três armadilhas tá bom por enquanto. E aí tem que ter aquela arinha pros bichos maiores passarem, né? Porque eles não conseguem passar nessa diagonal aqui, ó. Então eu tenho que tirar mais aqui e aqui, ó. Aí os bichos grandes conseguem passar. Aí aqui faz assim. E assim. E assim a princípio. E aqui é a mesma coisa. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Mas já estão construindo já, pô. E põe pra recuperar aqui também. É o perímetro aí já definido já. Essa murelinha aí de pedra aqui no início aqui é muito boa. Fazer aqui mais armadilhas. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Beleza. Já temos um lugar onde travar os bichos. E matar eles fritos. Lança chamas é muito forte, né? É extremamente forte. Falta madeira ainda. Eu coloquei pra cortar essa árvore aqui. Tem que cortar mais árvore. E a árvore aqui ela ainda não alcançou o tamanho máximo dela, né? Ela tá dando 193 de 250 madeira que ela pode dar. Então ela não alcançou ainda o tamanho máximo dela, ó. Ó o tamanho dessa árvore. Balão pronto. Vamos lá no sinal de fumaça. Expedições. Cadê? 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 A lua tá doidona, ó. Aqui, ó. Sinal de fumaça. Só tinha mais um dia, hein? Fiz na hora. Vai lá, Queen. Esse aqui é o cara. Parece que aumentou agora também as chances de doenças, né? E problemas durante as expedições. Tem que tomar cuidado aí com as decisões. Ó, o Queen saiu. Foi-se embora. Caramba, o tempo de expedição, o tempo da viagem, 10 horas. Ele vai fazer em 5. Porque o Queen é brabo. Ó o ataque aí, ó. Mas aí aqui é macete, né? Na hora que ele vier pra cima, eu trago eles pra cima das armadilhas. Onde é que eles estão? Ah, estão lá atrás. Ih, deu treta aqui, ó. Esse é o que explode? Eles tomaram um pau aqui, ó. Cadê? Eu não consigo nem ver. Olha lá, eles estão tomando um pau das antas. Só sobrou 6. Agora 5, ó. Nem pra precisar me preocupar com esse ataque. Opa, veio um dos grandes aqui, ó. Dois dos grandes, ó. Pera aí, Marcelo. Se preocupa, sim. Recruta todo mundo e vem pra cá. Ai, o bicho vindo, o bicho vindo. Esse é o que explode, né? Fiz uma refeição tão boa. Aí, 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 aí. Pegou. Cadê? Ele deu a volta. Que malandro. Vem pra cá agora. Ó o macete, ó o macete. Aí, Hugo, regaça. Ele não tá querendo passar pela armadilha, não. Será que eles ficaram mais inteligentes? Encontrei o local do acidente do que parecia ser uma pequena nato militar. Removi a armadura de alguns soldados. Achei estranho que não encontrei nenhuma arma. Talvez tenham sido destruídas na queda. Que suas almas descansem. Só isso, só isso. Filha da mãe, ele vai dar a volta mesmo. E eu vou passar por aqui, ó. Olé! O que tá acontecendo? Ele tá evitando a armadilha. Esse aqui não evitou, não. Esse aqui é inteligentão. Não é, não. Acho que é a distância mesmo. Aí, pisou. Toma. Toma. Acabou. Beleza, já vou observar. Já se der pra observar, adeus. Se não der, ok. Vou acelerar. O Cunho vai voltar com as armaduras aí, hein? É, eu acho que a distância aqui ele não tava conseguindo passar aqui não, viu? Acho que eu vou ter que aumentar mais um aqui, essa lateralzinha. Será que foi isso? Afinal das contas, ele acabou pisando, né? Mas ele deu a de balandro. Vamos lá. Ó, o Cunho voltando. Voltou com o colete sintético e botas sintéticas. Vamos colocar no Simon, que ele é o guerreiro. Ah, eu tenho dois coletes sintéticos. E botas sintéticas. Bom, como o balão já tá abastecido, já vou mandar o bicho pra próxima já. Agora tem que ser exploração, né? Não tem mais nada além do explorar. Vai lá, Queen. Esse aqui é o cara. Tá dando baixo suprimento de alimentos, tá? Mas tranquilo, porque tenho bastante grãos já. Tenho bastante grãos já. Então eu tô tranquilo aí nessa questão. Ó, o Queen já terminou a exploração. É muito rápido. Procurei por um tempo, mas não achei nada. Pô, Queen. Aí você me fez passar vergonha agora, pô. Te elogiando e você me dá uma dessa. Aí, ó. Os grãos aí, ó. Então comida não vai ser problema, tá? Não preciso nem me preocupar mais. A questão da comida aí. Isso aqui, ele vai me dar esse item aqui, ó. Expor os dentes de leão. Já vai pra próxima expedição, já, Queen. Pode usar esse combustível inicial aí pra explorar o máximo que eu puder. E ele foi embora no balão comendo, tá? Ele levou a marmitinha dele e foi amassando no caminho. Então, eu acho que colheita nesse mapa aqui, eu acho que é o ano todo, tá? Eu não acho que vai parar de colher em momento algum. Não tem inverno no mapa. Exploração concluída. Vejo o local da cidade de uma cápsula de pouso. Parece antigo demais pra ter sobrevivente. Uma visita não bastará para vasculhar e registrar este local para futuras expedições. Não quero que registre, eu quero que vá imediatamente. E aí, o que você achou? Rações de emergência e sucata. Habilidade física média, ok. E aí, ele já deve estar voltando já, porque ele volta muito rápido. Aí, ó. Voltou já, certinho. Apodreceu uma comida aí. E aí, já vamos pra próxima expedição. Olha os detritos aí, ó. Tem que ficar pegando esses detritos aí. Quanto mais eu pegar, melhor. Até aparecer um novo sinal aí. Pode ir lá, Queen. O Queen tá embrasado. Ó, foguete sinalizador. Um foguete sinalizador. Abre os céus e outro sobrevivente que tá precisando de ajuda. Pera aí, deixa eu pausar aqui. Ah, e o Queen subiu. Cancela? Dá pra cancelar? Cancela, cancela. Cancelou. Deu tempo. Mas gastou todo o combustível. Aí é sacanagem, né? Porra, bicho. Aí o jogo trollou. Expedição. Fuguete sinalizador. Vai lá, Queen. Boa. Agora sim. Se for sobrevivente, aí o jogo evoluiu, hein? Aí a gente tem uma perspectiva já melhor de futuro pro jogo. E o Queen tá aí esgotado, tá? Eu tô acabando. Ele foi comendo de novo. Foi comendo mingau dessa vez. Já deve tá chegando lá já. Muito rápido. Ó, já tem eletrônicos já pra fazer bateria. Turbina. Foguete sinalizador. Enquanto o balão descia, vi pouca distância uma pessoa lutando desesperadamente com uma criatura incetóide. Espere e veja o que aconteça. Ajude a pessoa. Alto risco de lesão. Deixe a pessoa à mercê do destino. Menos 10 de final. Vou ajudar. Era inevitável. A pessoa morreu. Preciso de mais habilidade de combate pra salvar. Nesse caso aí. Menos 10. Felicidade pra todo mundo. Morte de inocente. Quanto tempo dura? Um dia e uma hora. Sacanagem. A Pauletti terminou a pesquisa. Rede elétrica. Show. Agora com a rede elétrica liberada. Aí nós podemos ir pra... É muito importante proteção contra interrupções, né? Essa pesquisa aqui é muito boa. Mas eu já vou liberar as turbinas eólicas. E a bateria. Né? E aí na sequência já o refrigerador. Porque sem ele não libera o freezer. É isso mesmo. Certo? E fazer alguns fornos pra... Ainda não liberei o forno. Não. Produção de metal. Precisa, né? Aqui ó. Refina de metal. Deixar por último ali pra liberar o metal. E aí eu já posso construir. Nossa. Pesquisou muito rápido a turbina. Só que nem vale a pena construir ainda. Ó. Vamos pôr aqui pra fabricar umas armas, né? Isso que eu esqueço. De besta. Vamos de besta. É forte. Alcance reduzido. Eu preciso de mais alcance, né? Quanto mais alcance melhor. Fazer até ter... Duas. Tá bom. Vamos começar a mudar aqui mais um pouquinho das atividades. Vamos lá. Vamos começar a mudar já aqui ó. O Hugo, ele é interessado na colheita. Certo? Então a gente vai tirar o Hugo aqui do 2 no construir. E ele vai ficar com 1 no colher e plantar. Né? Aí ele escolhe qual que ele faz primeiro. Né? Fora o manusear. Que é obrigatório. E aí pro Hugo, acho que eu já fiz ferramentas já ó. Eu vou ir aqui nas opções dele. Ó. Ferramentas de colheita. E aí o conjunto de ferramentas que aumenta a velocidade de colheita, corte e mineração em 20%. Ah, isso aqui serve pra todos atualmente, né? Mas eu só tenho um por enquanto. Interessante. Achei que era só pra colheita. Ó, já estão fabricando já todos os itens que eu mandei fabricar. Isso aqui é pra dar mais felicidade pra eles, né? Isso que eu fabriquei aí agora. Vamos dar um pro Queen aqui. Põe o amuleto da sorte, Queen. Vamos ver o que vai mudar nele. Catars, determinação, personalidade alerta. Amuleto da sorte, mais 7. O problema é que eu ocupo um slot, né? Eu não entendi muito bem onde é que os desenvolvedores quiseram chegar não com isso aqui, pô. Pô, cadê os slots? Tipo, o cara não pode usar um pingente e uma foice ao mesmo tempo? Não faz sentido nenhum. Deixa eu dar um colete pro Queen aqui, que ele é brabo. Olha o fuzel eletromagnético, agora que eu vi. Dá pro Simon. Nem tinha visto que eu tinha pego um. Bota aí o amuleto da sorte. Aí os kits de sobrevivência eu coloco na hora de me deslocar, né? Ah, foi observar a árvore agora, o Hugo. Pode observar, o Hugo. Que essa aí é... Jequit barrei. Meu Deus do céu. Quem entendeu essa referência agora? Ó, um cachorro. Vou pra observar também. Ó, um dogão. Tá cheio de bicho em volta aqui, mano. Começar a observar eles tudo também. Eu queria terminar a casa, né? Antes de terminar esse episódio aqui, eu queria finalizar a casa. Mas tem que finalizar o perímetro. Ainda tem pedra o suficiente. Tem que pegar mais pedra, talvez. Minerar aqui mais pedra. Mas já tá saindo as ferramentas. Isso que importa. A Melody tá só na pesquisa. A Paulette tá sem amuleto, né? Vamos amuleto pra Paulette. Aí, beleza. Mano, não faz sentido um amuleto no lugar de uma foice. Eles vão ter que mudar esses lotes de equipamento aí. Não dá. Assim não dá, não. Ó, já removeram tudo aqui, ó. Aquela nave que tava aqui. Aí eu tenho que dar continuidade agora no muro, né? Tá tanto aqui quanto aqui, ó. Pra fechar certinho meu perímetro aqui. Por que que eu não vou por portõezinhos? Porque a gente sabe que, por algum motivo, né? Os animais acabam priorizando atacar o portão. As cercas, né? Por algum motivo que eu não faço ideia do qual que é. Mas eles priorizam atacar as cercas. Ó, descobri o Wave Maraner. Que é uma raça de cachorro. E aqui com esse minério aqui eu já posso começar a fazer o meu próprio... Primeiro eu tenho que pesquisar, né? Observar primeiro. Aí depois de observar isso aí eu posso começar a fazer o meu... Minhas ligas de metal. O ruim tá quase terminando as cercas. Vai dar bom, vai dar bom. Ó, já tá saindo as armas já, ó. Sem mandar nem nada, ó. Já tão fazendo tudo, ó. Já vou dar uma arma aqui pra Paulette. Ué, não saiu? Saiu não. Achei que ele tinha terminado. Foi dormir esse vagabundo. O cachorro pisou na armadilha, mano. O cachorro... É um dogue alemão, ó. Ah, morreu. Caramba, coitado do cachorro. Morreu os dois. Caramba, tinha dois, mano. Agora já era. Virou história. Foi pra talhar aí os dois. É dogue alemão. É dogue alemão mesmo, né? Grandão, ó. Ó, já talhou. Já era, mano. É carne vermelha. Vai virar sopa. E couro. Ah, é preciso pôr um lugar aqui pra... Pra secar o couro, né? Aqui na pecuária. Estendal grande. Pode ser de madeira. Põe aqui por enquanto. Secar o couro. Ó, aqui, ó. Meu comitê de recepção tá pronto. Né? Estão todos convidados. Sopa de carne saiu, ó. Com carne de cachorro. São chinês. Nossa, tem um monte de árvore aqui embaixo, ó. Ah, é uma área de corte. Acúmulo diferente de pedaços de madeira e outros materiais que foram carregados e depositados por correntes ou ondas de um corpo de água, frequentemente vícios litorais ou mares de rios. Pode ser cortado para obter madeira, gravetos e outros materiais flutuantes. Ah, ele dropa de tudo aqui, ó. Referente à madeira descoberta. Notch. O que é Notch? Ah, Notch é a anta. Os padrões daquele animal robusto parecem a arte de Ninantoth. Então eu o chamei de Notch. Até o rosto do animal lembra o famoso artista. Apesar de suas garras afiadas, esse animal é um herbívoro pacífico que geralmente foge do perigo. A julgar pelo seu tamanho, provavelmente será uma boa fonte de carne. Eu me sinto mal por isso, mas nesse mundo vivemos na base da sobrevivência do mais apto. Desbloqueei a domesticação de Notch. Eu tenho que fazer a pesquisa ainda. E a estátua do Notch. 40 de... Beleza. Eu já não tenho madeira o suficiente não para fazer essas construções aqui, porque não está mais avisando que está faltando madeira. Árvore gigante descoberta. Decidi chamar essa enorme árvore tropical de árvore gigante. Pô, que criativo. Podemos cortá-la para conseguir uma quantidade significativa de madeira. Não parece que vale a pena cultivá-la, já que ela toma muito espaço e demora para crescer. Ah, é? Ah, é? Ah! Pô, por que que eu fui... Por que que eu perdi tempo observando ela, então? Ah, meu Deus. Ó, local de acidente, ó. Queen. Queen, 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 Queen. É com você. Expedição. Cadê? Aqui. Enviar. Paulette já está com a culinária 5, já. Aí, descobri o depósito de minério, certo? Aí, agora eu posso fazer o quê? Posso minerar o depósito de minério e fazer mais pesquisas que está parado. Vamos pesquisar agora. Hum... Pô, já tem pesquisa avançada já liberada, mesa de pesquisa avançada. Torretinha já? Torretinha automatizada? Bravo. E... Produção de antibiótico, pode ser, né? Por... Por grãos. Eu tenho bastante grão. Cerveja também, por que não? Produzir algumas. É... Proteção contra irrupções, pra não ter problema aí nos negócios. E, por último, treinamento de sono, que é muito importante. Deixa eu ver se já saiu as armas aqui pra galera. Paulette. Saiu, pô. Paulette. Simon já tá armado. Paulette tá armada também agora. Só falta arma pro Queen. Bom, próximo ataque eu já tô garantido que não vai acontecer absolutamente nada comigo. Isso é certeza. Eu tô minerando já. O que que eu preciso pra domesticar esse bicho feio? É... Ah, aquela... Melanteiga, né? Acho que é o nome. Melanteiga. Eu não vi no mapa. Expedição concluída. Sinal de socorro. Ahn... Bah, 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 bah. Procure sobreviventes. Lutando contra o calor intenso ao redor do acidente. Abri caminho até a sala de controle. Encontrei destroçada ao meio. Não vou descrever o estado da tripulação. Basta dizer que ninguém sobreviveu. Não havia nada que eu pudesse ser feito. É. A chance tem, né? Só não acha ninguém. Agora eu vou esperar o próximo sinal aí. Deixa eu fazer já aqui minha área de... Fazer... Aonde aqui, ó. Onde é menos... Dá pra cultivar menos aqui. Achei silício também. Vamos fazer uma área de produção aqui. Algumas fornalhas, né? Que usam graveto. Por enquanto, só assim. Tá bom. Queen está sem armas. Tá bom, Queen. Ah, tem um arco pra você. Vai pegar. Todo mundo armado, hein? Segundo episódio aí a todo vapor. Deixa eu... Só quero terminar pelo menos o cômodo aqui. Parece que só o Queen tá construindo, né? O cômodo. O resto tá tudo cagando pra construção. Aí, eu tô até pesquisando aqui. Acho que eles não têm habilidade suficiente, tá? De construção. Acho que é isso. Por isso que só o Queen tá construindo ali, ó. Por isso que é bom que todos façam a habilidade de construção. E aí, o que eles puderem construir, eles constroem pra ir aumentando essa habilidade aos poucos. E o cachorro vai morrer também, ó. Porra, tô matando o dogue alemão aqui de graça, hein? Tá caindo igual mosca dogue alemão nesse mapa aqui. E a comida de domesticação é carne seca. Vamos ver o corte dessa árvore gigante aqui. Foi a Melody que foi lá. A Melody era pra fazer isso? Não era pra ela tá pesquisando? Ou todo mundo ocupou a bancada de pesquisa por isso que ela tá aqui, ó. Mais um cachorro aqui, ó. Qual que é? Esse aqui é o Boxer. Eu acho que agora eu tenho madeira o suficiente, né? Ah, que legal. Onde eu coloquei o... O lança-chama, eles não conseguem subir pela escada. Desarmar não, é desconstruir. Desconstrói, desconstrói, desconstrói. Eu provavelmente vou ter que puxar isso aqui, né? Daqui pra cá, daqui pra cá. Esses dois aqui eu vou ter que puxar pra frente. Pô, eu ainda não me acostumei com os botões aqui embaixo. Caramba, ele não vai deixar eu pôr em lugar nenhum porque tá dando acesso obstruído de um pro outro. Vou colocar aqui por enquanto. E aí eu acho que esse aqui eu consigo pôr pra frente. Tá vendo? Ele tá dando acesso obstruído do outro. Tem que esperar tirar aquele ali primeiro. Aí tinha que ser o Queen, né? Aí, beleza. Agora eu posso pôr esse aqui pra frente. Colocar esse aqui do lado dele. Aí, ó. Pronto. Agora eles conseguem subir pela escada tranquilamente. Boa. Sacanagem. Eu achei que eles conseguiam passar aqui, ó. Mas não, eles têm que entrar pela frente. Os vagabundos, né? Ó, consegui carne seca, ó. Com a carne seca eu posso domesticar... O cachorro. Aqui, ó. Dog alemão. O Google alcançou cultivo 5. Caramba, tá mais rápido, né? Ué, não posso? Não foi carne seca o suficiente que eu consegui? Ah, não tem a pesquisa. É verdade. Tem que fazer a pesquisa da domesticação animal. Como é que tá a ordem de pesquisa? Não, essa ordem não vou mudar, não. Deixa assim. E aqui eu tenho que desconstruir, desconstruir e desconstruir, senão eles não conseguem passar. Primeira fornalha aqui já tá pronta. Vamos colocar uma receita aqui de até ter 100 por enquanto. Acho que é o suficiente. E mais uma receita com minério pra sempre, né? Com minério pra sempre. Deixa eu inverter. Com minério pra sempre. E se não tiver pelo menos 100 feito, pode fazer com liga de metal. Ó, o Kuin já tá terminando já os últimos ajustes aqui do cômodo. Os telhados, inclusive. Só que aqui também não fez a parede, ó. Copia. E puxa a parede pra cá também. Certo? Eu tinha um plano aqui pra isso aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Porque os animais precisam de uma rota válida até os seus sobreviventes. A minha ideia era fazer, tipo, um posto aqui, ó. Abrir essa área aqui e fazer um posto aqui pra que eles atirassem daqui pra baixo. Mas não vai dar certo, né? Porque se não tiver uma rota válida até os sobreviventes, eles vão bater nas paredes em volta. Ó, já tá tudo com telhado já aqui. Certo? Nossa primeira casinha aí já tá no esquema. Só esperar ele terminar. E aí lá dentro, já pode começar a providenciar já algumas divisórias, né? Posso usar a parte de trás toda pros quartos? Quantos quartos dá aqui? Vamos ver aqui. Aqui são as entradas. Cama. Todas as camas vai tecido e eu não tenho tecido nenhum ainda. Preciso encontrar o tecido no mapa pra... Na verdade eu tenho tecido sintético, né? Tenho quanto de tecido sintético? Tenho 49. Tá, eu não tenho tecido ainda. Cadê o tecido aqui? Tem que tá aqui em algum lugar. Opa, animais agressivos. Já vamos testar já a nossa defesa. Mano, não dá pra... Os bichos já saem na porrada já, ó. Olha lá, tão morrendo tudo, ó. Dá nem pra testar. Deixa eu ver se eu encontro aqui pelo mapa. O que é isso aqui? Bananeira? É uma bananeira, mano. Essa é novidade. Essa aqui eu não tinha visto, não. Tenho que observar isso aqui. Tenho que observar o silício. Cadê? Tô atacando já. Caiu um pedaço aqui de alguma coisa aqui embaixo. Tô atacando, ó. Já explodiu. Tem mais? Não precisa nem fazer nada. Ó, por que que eles tão vindo por aqui? Porque tem uma rota válida pra eles conseguirem alcançar os meus sobreviventes que tão aqui dentro, ó. Por isso que eles tão vindo por aqui, exatamente pela entradinha. Né? O pet find dele faz com que eles vão por onde eu quero que eles vão. Só que se não tiver uma rota válida até eles, eles vão e ele... Ah, passaram aqui direto. Aí sacaneou, hein? Ataca, 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 ataca. Ele vai explodir. Ataca, ele vai explodir. Ufa. Aí. Nossa, torrou o bicho aqui. Passou mais alguém? Tá vindo mais um? Mas eu não vou arriscar aquele passe pela armadilha, não. Eu já vou lá matar ele. Nossa, tomou um tiro de rifle. Tem mais um? Ih, tá vindo morto já. Mas isso aí eu não preciso nem me preocupar. Tá, pode dispensar, galera. Bom, o cômodo tá pronto. Tá? O cômodo inicial aí tá pronto pra gente no próximo episódio aí já começar a fazer a divisão de quartos. Eu preciso achar... Ou eu preciso fazer meu próprio tecido com feno, né? Que tem uma pesquisa aqui. Tecido de folha roxa. Síntese de tecido... Putz, eu devia ter feito isso aqui, ó. Não tem com feno, mas tem com folha roxa. Vou tirar esses daqui. E o próximo vai ser tecido de folha roxa. Que aí eu consigo tecido já no esquema. Experimentação de combustível também é bom. Só que tem que... Depende da carne dos insetos, né? Domesticação de animal pode ser. E aí eu já vou ter eletricidade no próximo episódio. Vou liberar o supino já, vai. E por enquanto só, né? Já posso liberar até as prateleiras hidropônicas. Tem muita coisa... O começo do jogo é complicado porque tem muita coisa que você tem que pesquisar, né? Que descobrir no início. E isso atrasa muito o seu desenvolvimento no início do jogo. Né? Esse negócio de você ter que descobrir o que tá na tela é meio chatinho. Né? Mas tudo bem. Faz parte das mecânicas do jogo aí. Beleza, galera? Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já temos nossa, entre aspas, base. A gente se vê lá. Valeu. Tá chovendo forte, hein? Falou! Música